Agora com a apresentação da segunda fase do projeto LOSA, leitura orientada em sala de aula. Chamamos ao palco a professora doutora Adriana Cardoso, da Escola Superior de Educação de Lisboa e coordenadora da equipa de recursos que neste momento já se encontra. Para moderar este painel, a doutora Anabela Caldeira do Plano Nacional de Leitura. Então, bom dia a todos. Bem-vindos. Eu vou começar por referir uma ideia já hoje aqui apresentada pelo Sr. Ministro, porque o Sr. Ministro disse quase tudo aquilo que eu ia dizer, portanto vou só assim aflorar esta questão, que é que no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens, para fazer face às dificuldades de leitura reveladas pelos alunos portugueses nos estudos nacionais e internacionais, em 2021 o Plano Nacional de Leitura desenhou o projeto de leitura orientada em sala de aula, o chamado LOSA, que começou a ser implementado nesse ano. Depois, em 2022, o LOSA passou à fase 2, resultado de um balanço feito pela equipa do PNL, e nesta fase 2 foram criados, ou estão a ser criados, um conjunto de recursos, de materiais didáticos para os alunos e orientações para os professores, dirigidos a todos os níveis de ensino, organizados a partir dessas tais dificuldades dos alunos. Para isso, temos aqui a nossa coordenadora científica e didática do projeto de leitura orientada em sala de aula do PNL, a doutora Adriana Cardoso, que eu passo a apresentar, fazendo assim uma breve referência às suas funções e à sua atividade até agora. É doutorada em linguística pela Universidade de Lisboa, e é mestre em linguística comparada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É professora adjunta na Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Lisboa, investigadora do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, tem experiência na formação inicial, pós-graduada e contínua de professores. Tem desenvolvido também investigação nas áreas da linguística, da didática de português e da educação digital. É coordenadora do mestrado em didática de língua portuguesa nos primários e segundos ciclos do ensino básico e da pós-graduação em educação digital. Coordenou três projetos também na área do desenvolvimento de recursos educativos digitais, que são financiados pelo Instituto Politécnico de Lisboa. Integra o Grupo de Ensino à Distância do Ensino Politécnico de Lisboa. Agradeço-lhe muito, Adriana, a sua presença aqui, e vou-lhe passar a palavra, não sem antes lhe fazer uma maldade e perguntar-lhe, neste momento, o que é que está a ler? Bom, neste momento estou a ler Rosa Montero, uma autora que gosto muito, e o título é O Perigo de Estar no Meu Perfeito Juízo. Não é assim muito fácil. O título, o título. Estou a gostar muito, sim. Já li um livro dela antes, A Louca da Casa, e agora estou a ler este novo. Muito bem. Então, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Vou passar para ali também. Sim, sim, sim. Então, bom dia a todos. Já boa tarde. Então, o que me traz aqui é a apresentação breve, não vou tomar muito do vosso tempo, da fase 2 do projeto LOS, a leitura orientada em sala de aula. Este projeto tem como objetivo conceber e disponibilizar recursos para a leitura orientada em sala de aula, tendo em vista o desenvolvimento de competências de compreensão da leitura dos alunos. Portanto, o que nós prevemos é a divulgação e a disponibilização de 80 recursos, distribuídos por todos os níveis de ensino, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. Vou falar-vos, então, um pouco deste projeto, o caminho que nós estamos a levar e também falar-vos dos autores e apresentar aqui alguns exemplos concretos do trabalho que estamos agora a desenvolver. Então, este projeto é coordenado por mim e pela Joana Batalha, que não pode estar aqui hoje connosco, e contamos com autores, com equipas de autores que estão a funcionar por ciclo. Portanto, estamos a trabalhar com a professora Encarnação Silva e com a professora Mariana Pinto para o primeiro ciclo, com a professora Conceição Neto e Laura Guimarães para o segundo ciclo, terceiro ciclo, Maria João Covas e Conceição Neto, novamente, e secundário, Miguel Correia e Maria João Covas. Portanto, o que estamos aqui a tentar, como vocês podem ver, há nomes que se repetem, precisamente porque nos interessa este diálogo entre as equipas. E esta é uma preocupação nossa, que vai ser espelhada um pouco mais à frente, que é também tentar aqui alguma articulação entre os diferentes ciclos, em vez de termos equipas totalmente autónomas a trabalhar de forma diferente, ainda que com diretrizes comuns. Então, nós elaboramos aqui alguns princípios que norteiam a elaboração de todos os recursos e o primeiro deles é que pretendemos promover o ensino explícito da compreensão da leitura em sala de aula e em diferentes níveis, isto é, o nosso pressuposto é que é possível ensinar a compreender a ler e que isso pode ser feito em diferentes níveis, pode ser feito ao nível dos elementos mais micro, isto é, dos elementos da frase, depois ao nível mais macro das relações entre frases e parágrafos, até da construção do modelo de género textual, a partir dos exemplares de género que nós estamos a trabalhar com os alunos, a relação entre o texto e elementos extra-textuais, o sentido global do texto, etc. Portanto, eu aqui também não vou ser exaustiva, vou tentar dar aqui algumas linhas gerais. E, portanto, este é um pressuposto que é muito importante para nós, que é a ideia de que podemos ensinar a compreender textos. E, portanto, para o efeito, nós pretendemos, e estamos a fazer um grande esforço nesse sentido, de dar orientação explícita nos itens que construímos aos alunos para os auxiliar durante este processo e também dar algumas pistas que os ajudem a monitorizar o processo de leitura, ou seja, a controlarem de alguma forma, a perceberem de alguma forma as estratégias que podem mobilizar e a disponibilizar-lhes pistas para que, perante uma situação em que, por exemplo, a interpretação não lhes é acessível, terem uma estratégia de leitura, digamos assim. Isto já é um nível de meta-compreensão da leitura, se quiserem. Também é a nossa preocupação colocar o foco nas dificuldades que os alunos evidenciam nas provas e estudos nacionais, desde o IAV até ao PISA. E, portanto, vamos tentar aqui também ter uma síntese das dificuldades que eles têm e que estão diagnosticadas e tentar não ter aquela tradicional, e agora vou ser muito simplista, deliberadamente, aquela tradicional abordagem ao texto em que fazemos aquelas perguntas todas e temos que percorrer todas as habituais e, portanto, vamos aqui ter um foco nas perguntas em que eles têm dificuldade, está bem? E isso vocês vão sentir quando perceberem e quando contactarem com os manuais e com os recursos que é uma abordagem um bocadinho diferente, aquela que queremos implementar. Sabemos que as dificuldades que eles têm são, por exemplo, e agora vou citar aqui apenas alguns exemplos, identificar informação explícita, mas em segmentos textuais longos, reorganizar a informação e registar a informação, por exemplo, em esquemas, em tabelas, realizar inferências a partir de informações fornecidas pelo texto, reconhecer e reconstituir relações lógicas que são estabelecidas num texto, compreender textos com construções sintaticamente mais complexas. Isto são só alguns exemplos, mas partimos sempre que possível de dados de relatórios já elaborados. Também vamos ter aqui uma preocupação com a progressão entre ciclos, naturalmente, tendo em conta a complexidade dos próprios processos de compreensão e, naturalmente, as características dos próprios textos. Deixa eu ver. Ok. Então, falando agora, centrando a minha atenção no caso dos recursos específicos que nós estamos a elaborar e, tendo em conta estes pressupostos, estes princípios orientadores mais gerais de que vos falei, portanto, os recursos que nós iremos disponibilizar, e os primeiros serão disponibilizados, esperamos, já em janeiro, no início de janeiro, temos, então, recursos que se organizam em torno de um suporte textual e que se destinam ao trabalho de leitura orientado em sala de aula, com a orientação do professor. E, portanto, temos aqui dois tipos de materiais, materiais para os alunos e material para o professor que contém, e essa parte para nós é muito importante, orientações de implementação muito concretas, acerca de, não são receitas, não é? São pistas, às vezes até mais do que uma pista, sobre estratégias de leitura, modalidades de trabalho, para que o professor possa escolher, diante de um leque de opções, aquelas que forem mais pertinentes para a sua turma e para o trabalho que pretende desenvolver. Então, aqui, também ao nível da seleção dos textos, e para além dos tais critérios que vos falei, claro, do nível de compreensão de leitura dos alunos, consoante o ciclo e a dificuldade dos textos, procurámos ter aqui uma abordagem comum aos diferentes ciclos, a partir da seleção dos mesmos géneros textuais. Ou seja, imaginem, por acaso, o primeiro género que começámos a trabalhar foi a biografia, mas vamos trabalhar géneros como, e estes aqui são aqueles que já estão determinados, e, portanto, vou partilhar convosco, a biografia, o conto, o artigo de enciclopédia, o poema, a lenda, o infográfico, a infografia, o diário. Portanto, estamos a definir géneros específicos, e o que fazemos depois é que o mesmo género, ou seja, a biografia, haverá um recurso para a biografia no primeiro ciclo, no segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário. E o mesmo se passa para todos os géneros textuais. O permite ter aqui mais pistas e mais pontos entre as diferentes equipas, no trabalho conjunto sobre o género, e, sobretudo, ter uma visão de progressão. Isto é, é uma coisa que não está propriamente pensada para o caso português, mas está pensada noutros países, que é pensar em géneros específicos, e dentro deste género, o que é pertinente abordar no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário. Portanto, fazer uma leitura por género e pensar nesta progressão ao nível dos ciclos. É esse trabalho que estamos a tentar fazer, porque achamos que pode ter aqui, pode ser útil este faseamento e esta progressão estar delineada, de alguma forma. Então, nos recursos que vos vamos propor, as atividades são organizadas em três momentos, momento pré-leitura, leitura e pós-leitura. E, no âmbito da pré-leitura, fiz aqui uma mera seleção de alguns dos exemplos a partir dos recursos que já estão produzidos, que foram utilizados. São muitos deles os habituais, os habitualmente sugeridos, explorar o título do texto ou o título do livro, explorar as ilustrações da capa, por exemplo, ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema do texto, orientar a leitura do texto definindo objetivos de leitura. Este é um lado muito importante. Definir para que os alunos saibam, antes de ler, qual é que é o objetivo da leitura que vão fazer. E também temos aqui um trabalho que talvez não seja tão habitual, mas tem a ver com a nossa opção de nos centrarmos em géneros textuais. Ou seja, o momento de pré-leitura pode servir também para antecipar algumas características, por exemplo, do género textual que vamos abordar. No fundo, para fazer um levantamento de conhecimentos prévios que os alunos possam eventualmente ter acerca das características dos textos, das suas propriedades linguísticas, etc. E também, naturalmente, aqui, muito importante para nós, estabelecer relações de empatia com o texto, relacionando-o com vivências pessoais dos alunos. Eu vou só aqui, a título muito de exemplo, apresentar-vos aqui uma atividade de pré-leitura que foi proposta para o primeiro ciclo e eu estou a dividir, no fundo, aqui os trabalhos com a Joana Batalha, eu estou a trabalhar com a equipa de primeiro e segundo ciclo e ela está a trabalhar com o terceiro e secundário e, portanto, aqui eu vou trazer, porque estou mais familiarizada, mais recursos do primeiro ciclo e segundo, mas saibam que estão a ser produzidos em simultâneo para os outros níveis de ensino. Então, isto é para explorar uma biografia e, como atividade de pré-leitura, é proposto que, no texto que vais ler hoje, são enumerados conhecimentos da vida de uma escritora. Também nós poderíamos escrever um texto para dar a conhecer a nossa vida a alguém. Para não ficar um texto muito extenso, teríamos de escolher os acontecimentos mais importantes e pensar na forma como os organizaríamos. Cada um vai lembrar os acontecimentos mais importantes da sua vida e registá-los na tabela, como no exemplo. E, depois, até nas orientações para o professor, é sugerido que eles possam consultar lá com os pais, caso haja aqui alguns elementos que não têm. Mas, enfim, só para vocês verem, o que estamos aqui claramente é antecipar um género textual e algumas das características desse género, não é? Fazendo uma abordagem empática em que procuramos que eles relacionem também a sua própria experiência de vida antes de apresentar, no fundo, o percurso de vida de uma pessoa escolhida para o efeito. Também trouxe aqui um outro tipo de exemplo, porque são estes os que não são habitualmente encontrados, tal como vos dizia, também a possibilidade de antecipação de informação sobre o próprio género textual. Por exemplo, quando se aborda o artigo de enciclopédia, a atividade pré-leitura é a de exploração do índice da enciclopédia e, em alguns casos, por exemplo, no primeiro ciclo é a exploração da capa, da contracapa do índice. Aqui já é de segundo ciclo e, portanto, já tem consulta ao índice e assinala-se se as afirmações são verdadeiras ou falsas. E, portanto, no fundo, aqui uma série de afirmações sobre para que serve o índice, que informação é que encontramos antes de entrarmos propriamente no género artigo de enciclopédia. Depois, na leitura, qual foi a nossa preocupação? Foi, então, construir itens que exidam sobre diferentes níveis da compreensão da leitura, cruzando a compreensão literal, reorganização, compreensão inferencial e crítica, mas, como já vos disse antes, destacando aqui as áreas de críticas, digamos assim, ou seja, focando nas dificuldades que os alunos demonstram ter nos relatórios das diferentes provas. Portanto, isto é uma preocupação. Claro que vão ter enfoques diferentes, porque as dificuldades, naturalmente, não incidem tanto na compreensão literal, mas nos outros níveis que são progressivamente mais complexos. Mas na compreensão literal pode haver dificuldades, como mostrei, particularmente em textos mais longos e, portanto, aí também trabalhamos esta dimensão. Nesta leitura, também é a nossa preocupação a construção de itens que orientem o aluno na compreensão do texto, dando, por exemplo, pistas que os possam, em vez de fazer, e desculpem agora também uma abordagem muito simplista, mas antes de fazer, e vou ter muito cuidado com as minhas palavras, em vez de fazer, por exemplo, itens como os de exame ou das provas de oferição, ou, por exemplo, alguns dos itens que aparecem também nos manuais, o que vamos tentar é dar pistas que construir os tais andames que possam auxiliar com a gestão do professor também os alunos neste processo. Portanto, dando pistas para a compreensão do texto, já vos vou mostrar um ou outro exemplo, e também a construção de itens que auxilia o aluno na gestão do próprio processo de compreensão, nas estratégias, portanto, não só que ele possa perceber o que é que é preciso fazer, como gerir o processo. Neste caso, dificuldade, que caminhos é que eu tenho? Aqui trouxemos um exemplo muito simples, é um exemplo do recurso de primeiro ciclo para o artigo, não, é um conto, acentopeia de Álvaro de Magalhães, se não estou em erro, e o que eles têm de fazer, então, é, agora vais ler o texto outra vez, porque havia uma instrução prévia com atratividade, com muita atenção, para depois responder-se às questões. Assiná-la com um X a hipótese correta. E eu destaquei aqui à azul, mas não vai estar à azul, a pista que estamos a dar ao aluno, que é, antes de responder-se à pergunta, pensa-se no mundo real, os animais andam calçados como nós, ou se isso só acontece no mundo das histórias. Se mesmo assim tiveres dúvidas, pede ajuda ao professor. São pistas pequeninas, mas que nós achamos que podem ser muito úteis, para que, no fundo, o professor também aceda, e este lado é muito importante, ao que está na cabeça do aluno, que o leva a dar determinada resposta. Este acesso ao pensamento é uma forma muito importante para nós podermos introduzir os andaimos certos num momento certo, auxiliando a chegar a um nível mais elevado ou mais abstrato de compreensão. E, portanto, este caso é um recurso específico. Eu trouxe todos o mesmo recurso para não ser muito atomístico à abordagem, mas, por exemplo, o narrador, que é quem conta a história, e a centopeia conheceram-se em que estação do ano. Antes de responder-se à pergunta, pensem que a altura do ano são as férias da Páscoa, porque é uma pista importante para a compreensão do texto e da resposta que deve ser dada. Outro exemplo. A centopeia demorava muito ou pouco tempo a apertar os cordões do sapato. Para responder-se à pergunta, verificas no texto quantos sapatos a centopeia precisava de apertar. E por que será que a centopeia nunca aparecia para jantar com o narrador? Para responder-se à pergunta, lê com atenção o primeiro parágrafo. Portanto, estamos a falar de pistas muito simples, que nem sempre têm este formato, não é? Mas que, a nosso ver, podem ser aqui importantes. E o professor pode gerir isto como quiser, não é? Porque ele vai estar a monitorizar todo este processo e pode ele próprio partilhar com os alunos estas pistas ou pode deixá-los numa fase em que eles já estejam familiarizados com estas pistas, aceder, lê-las e tentar, assim, chegar às respostas corretas. Depois, ao nível da pós-leitura, também temos aqui algumas atividades que já foram exploradas nestes recursos. Vou só partilhar alguns exemplos. Emitir opinião sobre o texto, distinguir realidade de ficção, sistematizar, lá está, características do género textual. Esta parte é muito importante para nós, porque, como vos disse no início, a compreensão de um texto também implica a compreensão do género textual que está a ser exemplificado naquele texto concreto. E o conhecimento dessas características pode ajudar-nos muito na compreensão do próprio texto. Também representar, sobre a forma de esquema, tabela às ideias-chave do texto. E aqui também, conduzir um pouco a compreensão dos alunos para que a escolha gráfica passe a redundância do esquema não é aleatório e pode, em si mesmo, veicular uma determinada noção de causa, de consequência. E, graficamente, isso pode ser visível e faz sentido, então, associar algum conteúdo do texto à elaboração desses esquemas. Portanto, não são coisas diferentes e nem todos os conteúdos podem estar em qualquer tipo de esquema. Isso é muito interessante de trabalhar. Temos também as ilustrações de parte do texto e sempre, em todos os recursos, promover a leitura de outros exemplares do género. Portanto, haverá sempre sugestão de leitura com alguma pista para saberes mais sobre determinado assunto ou para leres outros exemplos de biografia. Portanto, é sempre sugerida aqui algumas e outras pistas para a leitura de outros textos. Tenho só aqui, rapidamente, também alguns exemplos. Este de pós-leitura mais relacionado com o género textual escreve verdadeiro à frente das afirmações verdadeiras e F à frente das falsas. A informação incluída nos artigos de enciclopédia é informação verdadeira. Títulos com letras também grande não ajudam a localizar melhor a informação. Portanto, temos aqui uma lista de verificação de um item verdadeiro ou falso em que o que está aqui a ser trabalhado é uma sistematização, digamos, das características do género. Como eles foram descobrindo essas características ao longo do recurso que é elaborado, criamos aqui um momento de sistematização para, no fundo, permitir alguma consolidação das aprendizagens. Temos também aqui outro exemplo. Este aqui tem a ver com uma infografia, um infográfico, que é apresentado no primeiro ciclo relativamente à educação, à atividade física. e eles, no início, têm de fazer aqui uma tabela deste género com o exercício físico que fazem. Depois, então, acedem à leitura de uma infografia e depois, na pós-leitura, depois de leres o texto, já conheces as vantagens da prática da atividade física e os tipos de atividades que podes realizar. Tendo em conta o que aprendeste com a leitura do texto, pensa num plano de atividade física para cumprir-se ao longo de uma semana. Podes fazer várias atividades no mesmo dia. Portanto, aqui, já há um plano, não é? Se antes da leitura eles tinham feito, digamos assim, a tabela com os dados reais da sua atividade física, depois de lerem o texto, fazem uma proposta do que seria um plano de atividades que eles pudessem vir a desenvolver. E depois, remetem também para a comparação, não é? Compara a tabela que realizaste no item metal com este e vejam que diferenças e têm algumas perguntas, precisas de praticar mais atividade física, diversificas o tipo de atividade que realizas, o que propões começar a fazer, etc. Portanto, só para vocês verem que também aqui são muito diversificados os géneros textuais e que a inclusão aqui da infografia também, que é um género textual que é cada vez mais usado na comunicação social e não só. E, portanto, também é interessante termos aqui o contacto com outros géneros que não são talvez os habitualmente trabalhados. Temos aqui também um exemplo muito específico da sugestão de leitura, às vezes são apresentadas mesmo capas de livro, neste caso é sobre a atividade física e tem outra atividade de pós-leitura que diz há quem passe demasiado tempo a olhar para o telemóvel e se esqueça da atividade física e do mundo à nossa volta. Sugerimos esta leitura do livro A Menina com os olhos ocupados, texto e ilustrações de André Carrilho. É a história de uma menina que vivia com os olhos pregados no telemóvel até que um dia o telemóvel se partiu e descobre o que aconteceu. Portanto, às vezes há um pequeno texto para introduzir a sugestão de um outro livro para a exploração a propósito de outro livro que neste caso não é um livro é uma infografia. Portanto, há aqui um cruzamento também de géneros textuais sempre que for pertinente. É só. Estou disponível para questões que tenham mais específicas. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Não. Então, se não tem nada, ninguém quer perguntar nada, então, se calhar, vamos parar por aqui. Muito obrigada, Adriana. Um gosto de falar convosco. Obrigada.